A Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Maranhão deflagrou entre os dias 31 e 1º de novembro, portanto ontem e hoje, no município de Zedoca, uma operação denominada Operação Capó. O objetivo dessa operação foi de fazer cessar a extração ilegal de madeira das reservas indígenas desse município, assim como paralisar e interditar serrarias de grande porte e também um pátio de depósito de madeira que funcionava de forma clandestina, sem autorização de nenhum dos órgãos de fiscalização do meio ambiente. Essa operação foi deflagrada com apoio do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio e também da Polícia Militar do Estado. Essa é uma investigação que teve início ainda nesse ano de 2018 e indiciados foram por crime ambientais, furto de madeira, receptação e formação de quadrilha. Pelo menos sete pessoas foram presas. Estas são as informações. Hugo Reis, para o Maranhão Acontece.